Boa noite, meu nome é Moacir Antônio Schivani, então eu faço a música, a letra é minha, eu sou a favor do Brasil inteiro fazer parques bem emboladão, parque que você tem tudo quanto é tipo de diversão, você tem estudo, pesquisa, trabalho, você tem o local para reciclado, você tem o local para fazer horta, palmar, jardim, você tem o local para visitação, um parque turístico cinematográfico de estudo, para as escolas visitar e tudo mais, então parque bem emboladão, e de vez em quando eu faço a minha música, eu toco o meu violão, mas quando, numa situação diferenciada que eu não toco, eu só sou um tocador de arroz e feijão, então eu pego uma carona, eu acabo pegando uma carona, então é a cidade de Peruíbe, né, litoral, sul, né, vamos lá, Peru, peruíbe, perubol, é o parque bem emboladão, muitas praias com turismo ecológico pra você ver, peruíbe, peruíbe, perubol, é o parque bem emboladão, peruíbe significa vocábulo indígena, rio de tubarões, o lugar tem semelhança com a região peruana, peruana, este parque tem diversão, está querendo sempre mais, peruíbe, perubol, é o parque bem emboladão, no passado era a capitania, dos índios peruíbe, e lá tinha lama negra, esta lama era usada, para tratamentos medicinais, e assim peruíbe foi conhecida, é o nosso natural, na zona sul de São Paulo, peruíbe, perubol, é o parque bem emboladão, muitas praias ecológicas, tudo isto, pra você. Música 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 Era a capitania hereditária, dos índios peruíbe, e tinha lama negra, e tinha lama negra, para tratamentos medicinais, e tinha lama negra, para tratamentos medicinais. Música É isso aí, é isso aí, e muito mais. Música Música